O Agro Batida Agora tem o prazer em apresentar o jovem ponta de pelagem e tordelha, Brave Is Up. O Brave Is Up é sem dúvida nenhuma o futuro grande campeão de vaquejada. Filho direto do grande campeão, Champion of the World, e filho direto do Holland Easy, os maiores produtores da história da 4ª milha mundial, linhagens de corrida, tambor e também na nossa vaquejada. Champion of the World é filho da Grassless Sound, com a filha direta do Super Sound Charger, dos grandes acasalamentos do Holland Easy. Genética também, 3 quartos do grande Big Holland, os maiores produtores da história do 4ª milha para a vaquejada. Brave Is Up é filho da Sandy Gray, H.A.P., e é filho direto do P.G. Billy Gray, o garanhão tordido do Brasil. P.G. Billy Gray é um filho do Play Gun, importado, em mãe, o Colonel Fleckles. A mãe da Sandy Gray é uma matriz filha direta de nada mais nada menos do que o Sandstorm Pepe, em uma mãe que vai a Kiss of the Moon. Genética super consagrada de Holland Easy, Super Sound Charger, Play Gun, P.G. Billy Gray, Sandstorm Pepe e Kiss of the Moon. Todos grandes produtores de vaquejada. E este porto estará disponível pelo Agrobatida, via aplicativo e WhatsApp.